Forte! 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 Artyom, надо потеряться! Alibandu подстойк ему! Flocking Alibandu! 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 For blast! Yago! For blastour, cстав! And you can, uh... Flocking Alibandu! Stay! Hey Igor! Stop! Well, there is a place! é o que você está aí ? O Alex, você está em peguei 1,2,3 à 11,2 1,2 1,2 1,2 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Bom, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Stop! Láquete, láquete Sim, láquete Stop! 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 Three on one Stop! Stop! If elbow